A CIRUGIA PLÁSTICA A CIRUGIA PLÁSTICA O que muita gente fica enganado depois de uma cirurgia plástica, é pensar que depois que faz uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, que não precisa mais fazer dieta, não precisa mais cuidar da alimentação, gente isso é uma farsa, afirmou. A abdominoplastia não foi feita para redução de peso, a lipo também não. Foi feita para retirar a gordura localizada e a abdominopatia para retirada de pele, explicou. Veja também, Marília Mendonça revela porque terminou noivado. A sertaneja revelou ainda que já tem sentido os benefícios após a mudança em seus hábitos alimentares. Não mudou completamente, não adiantaria eu fazer sem a saúde, sem nada. Comecei a ver benefícios maravilhosos na minha vida, completou a artista. Comentários, interaja você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.